Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia no ar. Hoje é sexta-feira, 27 de julho, 108 dias da greve dos professores da rede estatal de ensino e 71 dias da greve das universidades federais. Tá difícil o negócio, hein, minha gente? Mas olha, você aí de casa, a gente já está no clima das Olimpíadas de Londres, a bola já começou a rolar, o Brasil estreou fazendo bonita seleção feminina e masculina ontem. A cerimônia de abertura acontece hoje, às 5 horas da tarde, você acompanha todos os detalhes com exclusividade aqui na Record. A festa promete ser o maior espetáculo esportivo do planeta e vai poder ser visto por cerca de 5 bilhões de pessoas. E é nessa animação que eu quero desejar um bom dia, um bom fim de semana já, pra você que é daqui de Salvador e de toda a região metropolitana. Quero aproveitar também e mandar um abraço especial pra todo o interior do estado. Muito obrigada pela audiência de todos os dias. O Baiano vai até as 7, 15 da manhã, trazendo informação e serviço pra você. Agora são 6 horas 31 minutos, olha só, dois homens foram baleados ontem à noite no bairro de Nazaré. Segundo testemunhas, eles estavam dentro de um carro na avenida de Alma Dutra, quando dois homens, em uma moto, dispararam contra o veículo. Olha o carro aí, cheio de curiosos assistindo, todo mundo querendo ver a bagaceira alheia. Olha aí. Uma das vítimas morreu no local, a outra foi socorrida pro Hospital Geral do Estado, ainda não temos informações sobre o estado de saúde desse homem, que foi baleado. Os autores dos disparos fugiram, a polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Mais uma execução aí, olha só. O DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga esse caso. Mais um homicídio, um outro homem baleado, fácil matar pessoas hoje nessa cidade. Chega com duas motos, executa, parte a mil, acabou. Fica aí só o BHPP, cheio de inquéritos para apurar. Todos os dias aí, cinco, seis, sete homicídios na capital baiana. Seis horas e trinta e dois minutos. Vamos saber como é que fica o tempo hoje? Em todo o estado temos imagens ao vivo do dia amanhecendo na capital baiana. Olha só, a ilha de Itaparica, pra você que está acordando agora. Alô, alô, sudoeste do estado. Hoje o sol aparece aí com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva, viu? Em Riacho de Santana, a mínima cai para 14 graus. Aqui em Salvador, o predomínio é de sol. Agora tem possibilidade de chuva, viu? Aquela chuvinha rápida a qualquer hora do dia. A máxima hoje chega aos 28 graus. E para o fim de semana, o sol deve aparecer também com previsão de que caia uma chuvinha em forma de pancada rápida e isolada. Olha só o marco-íris, minha gente. Olha só, aí pra você que está acordando, pra se inspirar, sábado e domingo os termômetros na capital ficam entre 23 e 28 graus. 6 horas e 32 minutos. Quero aproveitar pra dar aquele pulinho em feira de Santana, princesinha do sertão. Muito bom dia a todos os feirenses que acompanham diariamente o Bahia Noir. A previsão pra hoje, pra princesinha do sertão, é de sol, com muitas nuvens e chuva rápida a qualquer hora, viu? Os termômetros aí ficam entre 19 e 20 e 6 graus. 6h33, agora a gente dá um pulinho no sudoeste do estado. É que um pedaço da história sertaneja está sendo preservado ali no município de Mirante. A repórter Pauliane Araújo mostra pra gente a luta de uma família pra tombar o local que abriga relíquias do passado de nossa gente. No ar. No século XIX, o Império Português vendeu um lote de terras. A sesmaria veados a um capitão da Guarda Nacional do município de Brumado. Em 1858, ele doou à sobrinha um parte do terreno que virou a fazenda Serra Talhada. Depois, a propriedade foi dividida em duas. E uma delas é esta, que manteve a casa original e recebeu o nome de Fazenda Nova. E é aqui, agora, que a gente começa uma viagem de quase 200 anos no tempo. A primeira foto registrada é de 1920. Por ela, dá para ver que pouca coisa mudou. Não só nos mais de 30 metros de fachada. A gente conserva, por exemplo, essas duas camas que são do período mesmo de construção da edificação da casa. E um fato peculiar que eu queria mostrar a você é que o estrado, ele é feito de couro. Na verdade, naquele tempo não se usava o estrado comum que a gente vê de madeiramento. Era de couro, era seco esse couro e era esticado de forma bem e bem pregado para suportar o peso dos habitantes da casa. Ao mesmo tempo em que foram preservados móveis originais, encontramos na casa telefone, televisão e até uma antena parabólica. A casa é habitada por uma família que trabalha no local produzindo requeijão, um produto tradicional da cidade. A mãe da família é Diná, que sente orgulho dos seus 13 anos morando em um local histórico. Acho essa casa muito bonita e gosto muito daqui. Esse cantinho daqui é um dos mais interessantes da casa. Essas cumbucas de barro são de 1858 e eram usadas para armazenar toda a água que abastecia a família. Além das cumbucas, tem um bebedouro de mais de 100 anos, os armários de guardar a louça, os cabideiros e as cadeiras. Todos originais. A casa é um pequeno museu da história sertaneja, que inclui um capítulo da época da escravidão. O Major Martiniano, ele fazia parte naquele tempo do Partido Conservador. Era um dos maiores escravocratas aqui da região sudoeste. Hoje, nos tempos de hoje, a gente, claro, não vai ver isso como nenhum orgulho, né? Mas era um sistema da época e tem que ser respeitado. E produzia aqui na fazenda, além do requeijão, a farinha, como a gente está vendo, e na Serra Talhada produzia o algodão em escala. E Uri é a sétima geração da família Meira e luta para tombar o local como patrimônio histórico. Para conseguir isso, ele precisa driblar algumas barreiras. Essa é uma luta que a gente ainda está aqui, através até em conversas com o Executivo Municipal, com a Secretaria de Educação e Cultura, para pleitear o tombamento do patrimônio histórico do município de Mirante. Um registro tão importante do passado do povo do interior baiano, a casa também é motivo de orgulho para a população da cidade. Eles conseguiram preservar e manter, e hoje isso é uma riqueza, é um orgulho para todo sertanejo aqui. 6 horas 36 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que membros da comunidade quilombola Rio dos Macacos se reuniram com representantes do INCRE e fizeram graves denúncias contra a Marinha. Leima está esquentando por lá. Os detalhes desse caso você vai ver daqui a pouco. Não saia daí. Eles não estão de brincadeira, tá? Não estão. Teve um sobrinho meu que esteve no hospital de Simõesílio, com o rosto transformado, por causa da violência da Marinha.